Sabrina Sato anuncia a separação de Duda Nagy. Estamos terminando o nosso relacionamento. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Sabrina Sato anunciou nesta terça-feira 21, a separação de Duda Nagy. Estamos terminando o nosso relacionamento, disse a apresentadora em seu perfil no Instagram. Ela diz, Eu gostaria que durasse para sempre, mas o para sempre é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que vivemos. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que recebi, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é um comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles criaram bem a nós dois e ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda e eu faremos tudo da melhor forma, pois por aqui o amor e o respeito sempre vão prevalecer. Deixe nos comentários o que você achou sobre a separação desse lindo casal. Nós do canal Red for the News estamos de olho nas notícias. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!